Essa semana está sendo uma correria para mim, então eu atrasei tudo um pouco, são 3 horas da tarde e eu ainda não assisti ao trailer de Capitão América Guerra Civil. Então eu vou fazer um vídeo de reação legítimo, eu evitei nas redes sociais, no Facebook, a hora que aparecia um gifzinho ou alguém falando alguma coisa do trailer, eu pulava, não via. Então vamos fazer esse vídeo de reação do Nerd Rabugento ao trailer de Capitão América Guerra Civil. Primeiro trailer, né? Vamos dar um play lá e um play aqui. Demorando para começar? Lá já começou, agora foi. Ah, aquela cena final do... Homem-Famiga. Explosão na ONU. O que as pessoas que pensam que você fez estão vindo agora, e eu planejo de você levar vivo. Tá, vamos salvar o book. Tá, o general Ross. Controlaram o Capitão América, o book. Uh. O que é isso? O que é isso? e considera todas as opções porque as pessoas que atingem a você normalmente acabam atingindo a mim também o que nós fazemos? lutamos um terra negra Capitão América segurando um helicóptero soldado do Invernal dando uma porrada no Homem de Ferro só isso? algumas porradas ah porra achei que tinha mais ah era só isso porra tá legal tem umas boas porradas mas não mostrou muita coisa porra quer dizer é bom que não mostre muita coisa né mostrou o T'Challa o Pantera Negra o Bucky que provavelmente vai ser o motivo disso tudo os caras vão querer pegar o Bucky e o Capitão América vai falar não Bucky é meu amigo mas eu também sou seu amigo falou Tony Stark sei lá parece legal é isso é isso esse foi o vídeo de reação do Nerd Rabugento ao trailer de Capitão América Guerra Civil então inscreva-se no canal siga o Castrezana no Twitter no Facebook toda essa papagaia que vocês conhecem já e é isso acho que não dá para fazer um vídeo ainda de dissecar esse trailer é muito curto vou deixar para o próximo trailer vou dissecar o próximo trailer esse aqui vai ser só a reação é isso gente valeu se inscreve aí no canal é isso